Segura ela, compadre, que é a mulher brava! Essa mulher não é brinquedo, é um solo, é mais mariozito aqui no coração sertanejo! Demorou, mas cê trouxe um trabalho pra nós conhecer, compadre! Até que enfim, né? Ah, doido! Falei pra você que um dia chegava, velho! Bom demais, velho! Pois é! Bom dia! Tudo bom? Tudo bom? As coisas tá tudo bem, né? Graças a Deus, dá mais aqui agora do seu programa, ainda melhorou mais! Você do meu lado, o marido e o outro, eu vou te falar! Só alegria! É bom demais, né, senhor? Você acordar escutar uma sanfona assim, alegre! Nossa senhora, dá um auditório bonito esse seu aí que tá aí! Beleza, olha aí! Eu quero aproveitar esse auditório aqui e dedicar essa moda, Caipira, que vocês acabaram de cantar aqui, com uns amigos piciados de bão lá do Berava! Então! Manda esse modão pra eles lá! Pois é, eles vieram com todo o prazer participar do nosso programa! Maroni, Maronim, né? Com o Padre Olímpis! Com o Padre Zé Mauro! Isso! Com o Padre Amauri também! Isso! Ele já aproveitou e já trouxe um presente pra nós! Pra mim trouxeram 5! O PC trouxeram 5! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Esse aí é bonito! Esse aí é bonito! Rapaz! Isso aqui é tudo feita a mão! Com o maior carinho! Lá na selaria mineira! Selaria mineira lá em Berava! Olha só que beleza! Sabe? Isso aqui é um espetáculo, é uma relíquia! É só salão porra! É só salão porra! É só salão porra! É só salão porra! Ele veio lá em Berava! Ele veio lá em Berava! Trazendo esse presente pra nós aqui! Olha só! E ele trouxe também! E o shampoo! Pra que que você é? É shampoo pra cavalo! É shampoo pra cavalo! Tá aqui gente! Tá vendo? Quer lavar o seu cavalo direitinho aqui! Olha só! Beleza! Tá esse shampoo aqui! Feito aqui! Pra lavar o compadre de Mateia! Não! Eu compadre! Eu não! É isso aí! Aí não tem jeito! Aí não tem jeito! Não funciona né compadre Máriozinho! Aqui ó! Beleza rara! Mas aproveita! Já trouxe a boada ali! Trouxe a boada ali! Tem um escovo de aço ali! Nós já passamos ali! Não! Passamos ali! Jogue na roda de água ali! Pronto! É! Pois é! Ó! Quero agradecer a turma toda do Berava! Que trouxe pra gente pra nós! Aí vocês vão cantar mais pra isso! Vamos cantar! Oferecendo a todos esses pessoal! Inclusive! Todos os amigos nossos que estamos aqui! Tem o Francisco! O Morito! O Marione! O Juarez! Essa turma toda aí! Bom demais! E o pessoal do Berava! Nosso abraço! Leva nosso abraço pro Berava! É isso! Vamos cantar! Vamos levar alegria pro povo! Eita! Solemar e Mariusito mais uma vez! Música Mandei dizer a ela que eu estou chegando! Com o meu carro na estrada! Minha flor goiando! Quem ama vai e volta não tem desejamento! Dormindo ou acordado estou sempre te amando! Contigo toda noite eu estou sonhando! Vou recordar contigo os meus 18 anos! Já não aguento mais viver na solidão! Quando a saudade aperta eu choro de paixão! Você estando ausente não tem jeito não! Eu e você distante não tem decisão! Pode esperar querida que eu estou chegando! Vou abraçar seu corpo agüenta coração! Quando eu chegar aí vou matar meus desejos! É só felicidade e vou ganhar seus beijos! Esse vai bem da vida já não tem mais jeito! Um fica o outro vai é só paixão no beijo! Se esta noite em mim eu fico pro desleito! Mas esta em meu braço tudo está perfeito! Estou chegando! Solemare Mariusito! É isso aí! Está doido! Olha aqui nós queremos oferecer aqui para esse povo bom que está aí cada um na sua cidade! Curtindo o programa para nós é uma alegria muito grande! Todas as manhãs de domingo uma verdadeira seleção de moda caipira! Bom demais! O povo está em casa e gosta de acordar né compadre! Acordar! Ouvindo passarinho cantando! Música bonito! Moda raiz mais moda raiz de primeira qualidade! Mas nós estávamos falando dos presentes que nós ganhamos! Nós ganhamos também um cinto aqui! Um curião! Deixa eu ver! É aqui ó! Lindo! Inclusive com marca registrada! Pois é! Eu ganhei um companheiro de Matei ganhou um! E você ficou até mais bonito! Você ficou até mais bonito! Feito lá no Beraba! Primeira mão! Bonito mesmo! Feito lá na Celaria Mineira! Tem que lembrar! Tem que trabalhar! Agora é o seguinte! Eu estou aqui com a viveira aqui que é o escudo anti-bala perdida! Essa aí! Essa aí! Essa aí! Essa aí protege! O padre Matei está com inveja! Vamos comprar ele! Ó! Não! Estou querendo ganhar! Mas se eu não ganhar eu vou ter que comprar! Não! Mas se não der nós faz! Ah! Fazer as suaves! Eu vou achar alguém que me venha! Mas se não der nós faz! Eu vou achar que vai ganhar um abracinho de beleta! Aqui ó! Aqui ó! Tem um tacho aqui! É mais forte! Aquele tacho ali dá para fazer a viveira! Pois é! A prosa está boa! Mas eu acho que nós temos que faturar um bocado de esquina! Não tem? Olha aquele abracinho de beleta! Viu? Meleta! Aquele abracinho de beleta! Tô correndo com o beleta! Você é bravo!